E aí pessoal, beleza, Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raude histórico, aquele raude eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha, junto com vocês, bora lá O que não fazendo improvisado, chamou ele de freguês, ele ficou do lado Kiko vai começar a chorar, tá todo, em vez de contar pra nome, preferiu contar pro Ionho E preferiu contar pra amigo, o que o Salvador sente com o Cante é você sentir comigo Você na maldade, você não é correrinho, nome de panela cheia, mas de barriga vacia É o Ionho, nome é o Fico, você perdeu pro Cante, conta pra sua mãe Kiko Minha Fimela é linda, hoje eu bati no filho da Dona Florinda Filho da Dona Florinda, mano, mas você se afunda, na verdade nós é favela igual seu madruga Mas vou falar a verdade, você é comum, só vai ganhar com a bruxaria da 71 Vem, 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 vem Então chama 71 e vai na paz, porque o gato preto aqui é o povo satanás É, 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 e você gordão, vai pra puta que pariu, só não te chamo de chave, se quiser não cabe no barril Eu não caibo no barril, isso pode ser Oh, 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 oh É você Vem, 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 vem Dois, um, eu não caibo no barril, isso pode ser Eu escutei barril de rap e esse cara vai descer Porque ele foi só embalado, só que ele foi zilado Se as rimas foram afanadas pelo seu portado Anuncio, esse aqui é o chave e ele vai entrar no barril Ei, tô improvisado, você só vai ganhar de mim se você for furtado Mas acaba ne mim, quando você não faz freestyling Vai ter uma aula com o professor Girafales Olha, eu vou te falar uma parada Olhando a sua cabeça, eu achei a bola quadrada Você quer falar do que eu falei do seu pai? Isso é o que te convém? O Playboy Branco é sempre assim Gostar de falar daquilo que nós não temos Fala daquilo que aqui nós não temos Mas você não tá reconhecendo, por isso que agora eu vou além Você não tem a disciplina, você não tem a autoestima Por essa cor, por essa cor, por essa cor, por essa cor Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Só bora, só bora Esses caras tão massas Eu sei que vocês gostam de encaixar do beat, só bem Ah, tudo bem, vou além Você durma bem Até porque vou te bater Fato é saber por que eu tô falando Você não tá nada bem, ok Sabe qual que é o problema Faz o freestyle e você tá onde? Me chamaram de macaco Abo que eu pinto, vira rng Keg Kog Sinto velho, vou tomar不會 Oh 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 oh.. Suave, o pai do cara tem dinheiro, então faça barulho Mas o meu pai é o Julius e você não tem barulho Não faz nem sentido, mano Aqui na rinha, cê quer tacar o tupeto falando que ele tá pegando uma loirinha? Por isso que infelizmente seu argumento não foi inteligente Cê tá pegando a loirinha? Que que é isso, Black? Cê quer contar alguma coisa pra gente? Então já conta pra gente que não tem problema Mas cê sabe que eu vou além Pelo menos os dois menores tão comendo os minis Você que não tem um mini Jaw Cê não confoda-se, meu mano Quando você é maldade que cê falou de tubarão Cê lutei agora no fiss 익ão E meu mano, cê sabe que cê se fudeu Quer ter o tubarão? O cliente na sua frente. Vai ter o tubarão Se deixa mais armours que eu Eu quero que se f... Mas riva popo 3 vezes Tu mandou É fim todas Ei Johnny, do nada você rimou rapidinho, pelo visto um o Aquamete ensinou direitinho É por isso meu mano que agora dá pra no Brasil, sinceramente meu mano que tinha quebrado é o pro Sabe esse dedinho otário onde ele fala no seu cu, ei Sinceramente meu mano você não disputa, se você é bravo mesmo vem no X1, vem pra essa disputa É, vem pra essa disputa, mas calma que eu já queimo agora você vai se puter Já se o Johnny vim pra disputa ele vai escolher pra quem que ele vai perder Só que fica calmo que eu já queimo e você é meu freguês Não, 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 não é muito da hora o seu ispidipo de 2016 O ispidipo de 2016, sabe quem agora é o Zéu e te abraça O cara sobra demais, rapaz, ela tá no cima da barriga, cara que a sujece em casa É o seu batido no meu mano, tá ligado? Vai se o Fidel, batize três jurados de uma vez Pode vir, vem você e você Ah, tá ligado, ninguém é avisado Jolly, do pneu da batalha, vou falar do jurado Bateu em três jurados, soltou a voz Três é o mesmo número que tu perdeu pra nós Todas rimas iguais Aí Todas rimas iguais Pra mim cê é um papaca Vou rimar pra vocês Já que eles não me atacam 2016 2016 Eu já assumilo Enquanto eu ganhava o dele, ele me imitava no espelho Viva de 3, 2, 1, viva! Essa daqui se atrapalha, quase o peito manavalha Hoje você se abacala, perde aqui nessa batalha Imito no espelho e minha merda me espalha Como se fosse barfarada, sabe quem é o que? Passei assim, eu rimei na frente do espelho e quebrei ele Então sete anos de azar, você vai perder pra mim? O que é isso? E agora é imbaro em mim, mano, você vai cair, esse daqui é o crinão, o carinha que rima logo ali E você sabe que eu encaixei no pit e tá tortando Aproveita que ele apanhou e vai correr Só que agora eu falo só uma parada, olha o alerta de decorada O Cruyff chegou respondendo a cima que nós mandou na batalha passada Só que ele falou que eu sou Greg, só que aqui você não foi vagabundo Só que você errou, eu não sou Greg, eu sou o japonês que chega e quebra todo mundo Tá errado aqui no rap, pelo que eu vejo aqui, você é o Greg de Dureg Irmão, você apanha e sua rima tá feia, eu tô fazendo história, eu ganho a minha primeira aldeia Tá fazendo história, eu ganho a sua primeira aldeia Sua rima não foi linda, sua rima ela foi feia Cê quer falar de Cris, deixa você usar o Greg ganho do Greg Só que ele respondeu, ah, Sacomé né Ei, 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 ei Ah Sacomé, esse cara fica no meu pé, agora mano eu te estou assim Ah Sacomé, você ficou no pé, hein Gris Depois logo um picolé de batata doce Tem vontade de camarada, por isso que agora a Gris já se tua Você pode fingir artes marciais japoneses, só que é com que futebol Só que agora meu mano, sabe que eu não vou cometer falha Vai ter que chamar o senhor Omar, dois caixão depois dessa batalha Isso que é foda, você não entende que o bicho aqui até travou Só que eu vou batendo nesses dois caras, sabe que comigo aqui nunca vai ter caô A noite é muito mais escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou Ok, ok, ok Ah, freestyle 3 Aham, aham A noite é muito mais escura, só diferente Mas me sinto bem que eu inclinando na sua frente Ae, eu faço freestyle pra toda gente Por isso que eu digo que você é bom semente Você puxou a vibe, agora na batida Que bom que puxou o grito, é o último da sua vida Ok Então pra entender, eu sei que tem mais rima Aqui pra te bater Oi Tiaguinho, esse que é o bang bang Seu mole é doi maneiro, eu vou suja por seu sangue E agora eu vou te bater Último grito da vida, aonde cê vai se f***er Se eu gritar quando eu te vejo mano Sem problema, vou roubando o que eu amo Tu vem comigo Black que te bate sempre atrás e te proviso Noite perto do escuro, amanhecer seco ela Se pode, olha minha costa o filho dela Sei bop, então vou te dar uma moral Te enterro onde tem hip hop A noite é escura, vou te amassar Então bota um óculos de sol, porque eu nasci pra brilhar Pode ser até такая espura, só créer que eu valo,ênio Só que você se f***, pro que amanhã cê sempre vem É isso que eu falo, tá ligado, o céu se mele Se eu já bati no Dutu, imagina na companheira dele Ai! Mas que ruim! Oh, 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 oh! Ok, ok Deixe nos comentários os melhores e vocês, hein, rapaziada? Sempre se inscreva no canal e deixa o like. Espero que esteja curtindo o vídeo. Saiba, saiba. Um, dois, três, dois, um. Eu sou o melhor, eu sou o melhor do compromisso. Quem é o melhor não precisar gritar, deixe que eles possam isso. Sinceramente, vai se fuder. Você veio porque o Leozinho 15 é melhor que você. Só que você que vai se fuder sem desmerecer. Deixa que eles fazem isso, mas ninguém faz isso por você. Aí você fala do Leozinho, tá ligado? Isso não adianta, eu tenho 10 ao 10, o Leozinho 15. E você, cuzão, tem quantas? Oi. Agradeço a você de coração que assistiu o vídeo aqui. Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho e deixe nos comentários sugestões de temas. Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimas do HD? Agradeço a você sempre de coração por estar sempre me apoiando, sempre estar assistindo o vídeo aqui até o final. Espero que você entenda de verdade. O YouTube, ele mudou as regras, então eu preciso sim mostrar o rosto, fazer reações junto com vocês. E também, às vezes, de quando fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimas do HD. Espero que entendam e você compreendam de verdade esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimas do HD. Sei que vocês estão acostumados com compilados, mas agora o canal é de reação. Espero que você entenda de verdade. E espero de coração que você entenda e sempre me apoie. Agradeço a você. E deixe nos comentários qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor encaixada no beat. Aquele round eletrizante, aquele bate-volta que pegou fogo. Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimas do HD. Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de Encaixada no Beat. Sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimas do HD. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que você está achando desse novo formato aqui de fazer vídeos para o canal Rimas do HD. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimas do HD aqui.